Fala meus amigos, muito bom dia Eu vou trocar ideia com vocês que eu tô me sentindo culpado Sim, tô me sentindo culpado Porque eu tô fazendo recentemente Um vídeo de carro alugado pra vocês É... Não tô falando de carro elétrico não, tá gente? Tô falando de carro alugado, independente se é elétrico ou não Só que eu falei num vídeo que pra você alugar o carro nessa devida alocadora Você precisa ter um nome limpo E aí o colega fez a seguinte pergunta Pô, mas você acha que é todo mundo que tem condições de ter um nome limpo? É tentando... É a dificuldade, né? Botando dificuldade em tudo, tá? É isso que eu quero falar com vocês Essa dificuldade que todo mundo bota em tudo Às vezes você... Outras pessoas falam assim Ah, mas você acha que é todo mundo que tem condições de ter um GNV? Gente, ninguém tem condições de nada Você tem que ir lá parcelar um GNV Eu, na pandemia, já tive... Ó, só pra começar Eu já tive do outro lado da história Fiquei cinco anos até limpar meu nome Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso Porque eu já tive do outro lado Ia entrar de novo na pandemia Quando o meu carro financiado, a espinha, era taxista Vocês sabem da história do começo do canal E não ia conseguir pagar o carro por causa da pandemia Saí quatro dias e não conseguia fazer o GNV do táxi Irmão, o que eu fiz? Mudei Eu simplesmente fui lá e falei assim Irmão, não tá dando, vou ter que mudar Fui lá, peguei o Marche Como vocês sabem Botei o GNV no cartão que eu não ia conseguir pagar E tinha uma espinha zero 2019 na garagem E em momento eu não vim aqui falar pra vocês assim Ah, meu Deus do céu Eu tenho uma espinha ali Tô trabalhando com o Marche sem mala Porque eu botei o GNV Não, eu dei meu jeito Eu simplesmente botava as malas com muitos Não, dezenas de vídeos Vocês viram mala aqui no banco da frente Eu filmando pra vocês Vários Eu dei meu jeito Então às vezes eu tô vendo pessoas Botando desculpa em tudo, cara Cara, não adianta, irmão Você aqui vai ter duas opções Ou três no aplicativo E eu tive no táxi também Ou eu ficava no táxi Minhas contas eram todas atrasadas Consegui pagar carro Eu virava motorista de aplicativo Não tinha o que fazer E você acha Rapidinho, só voltando aqui no táxi Você acha que tem alguém Que tem mais raiva Dos aplicativos do que um taxista? Eu fiz minha vida no táxi Construí muita coisa minha no táxi Você acha que tem alguém Que tem mais raiva do aplicativo Do que um taxista? Eu não tenho Então às vezes quando você Que é motorista de aplicativo Tem raiva do aplicativo Eu entendo Que a tarifa tá uma bosta Que a gasolina tá caro É muito bom eu chegar aqui pra vocês E falar assim, ó Vai mudar tudo O aplicativo vai dar 50% de aumento Nem ter outros empregos Todo mundo ia ser motorista de aplicativo Então você vai ter três opções aqui Uma Reclamar Que não vai mudar seu caso Não vai pagar suas contas Aprender a trabalhar Que eu acho que é uma das melhores opções hoje Ou sair Terceira Sair do aplicativo E fazer outra coisa, cara Então começa a mexer seus pauzinhos Tenta aprender a trabalhar Ou sair do aplicativo Por que eu não vou vir aqui Gente, vocês têm que entender Eu já falei em alguns vídeos pra vocês Pra eu chegar aqui e fazer vídeo só reclamando Presta atenção Ficar falando aqui Ah, mas a tarifa tá isso E tá ruim Tá, e tá A tarifa tá aquilo Eu vou ficar sentadinho na minha casa Ganhando dinheiro do YouTube Quietinho Dando notícia pra vocês Das coisas ruins Que tudo é ruim Não tem nada bom Eu vou ficar dando notícia E vou ter visualização E vou tá ganhando meu dinheiro E o que que eu tô gerando na vida de vocês? Nada Agora, o difícil É sentar o rabo num carro Com gasolina a cara Com tarifa baixa Fazer dinheiro E trazer esse resultado pra vocês Poucos fazem Parabéns aos que fazem Porque ficar fazendo Videozinho de reclamação Sentadinho, meu amigo É muito fácil pra mim E eu vou ganhar visualização de vocês Vou ganhar dinheiro Mas não é o meu perfil, meu amigo Não é Não tô aqui pra isso Então Doa quem doer Eu tô falando aqui A real Se você tá pensando Que isso aqui vai ser fácil Que você vai ganhar dinheiro Faço Às vezes até vejo os colegas Que fazem mentoria Que Não os que fazem, né? Mas os que pagam a mentoria Não tem nada contra quem faz Eu mesmo comprei um curso Recentemente De editar pelo celular Eu tô vendo esses colegas Que vão fazer mentoria Achando que eles vão chegar lá E da noite pro dia Vai ter a facilidade De ganhar dinheiro Meu amigo A mentoria dos colegas Vão te ajudar Mas se você não sentar o rabo aqui E trabalhar pra caralho Você não vai ganhar dinheiro não Não tem mentoria do além Que vai fazer você ganhar dinheiro Isso aqui eu falo com experiência No que eu faço No que eu rodo aqui todo dia E se você Vou mais além Se você puxar o canal Aí os primeiros vídeos Vai lá e vê Quantas horas eu trabalhava E vê hoje Quantas horas eu trabalhava Vê se mudou alguma coisa O máximo Eu te afirmo aqui O que mudou Antes eu trabalhava Seis dias na semana Hoje eu trabalho Quatro, três E isso mudou Porque eu preciso Dar atenção no canal E eu não consigo mais Trabalhar seis dias Senão o canal Eu não consigo Porque dá um trabalho da porra Mas fora isso, meu amigo Tudo continua igual Então nunca teve facilidade Você nunca vai conseguir Ganhar um dinheiro aqui Com cinco horas Seis horas de trabalho Não existe Ganhar dinheiro Tá? Ganhar dinheiro alto Porque eu não tô falando Que é errado você trabalhar Seis horas Oito horas Mas não Você às vezes tem um negócio Pra você o suficiente Cara, a vida que segue, irmão A vida que segue Mas eu tô vendo as pessoas Que querem ganhar dinheiro Ou buscando facilidade Ah, alugar o carro é difícil É, porra Alugar o carro é complicado Mas se você não pode Ter um carro Vai fazer o quê? Se você não pode Alugar na que eu aluguei Porque o nome tem que ser lindo Alugue em outra Entendeu? Mas o que eu vejo É pessoas tentando se vitimizar E eu não vou aqui Passar a mão na cabeça De ninguém, não Tomara que vocês entendam O vídeo como vocês quiserem Mas eu tô aqui Pra falar real A gasolina tá cara Tô mostrando pra vocês Trabalha o fim de semana Que não tem trânsito Entendeu? Ah, o meu km tá muito alto Faça bastante corrida Pequena Que você vai ter Um quilômetro menor Tudo que eu tô falando Pra vocês É em vídeo Às vezes os colegas falam Ah, não, você é favorecido Pela rua Beleza Eu faço 40 42 corridas no meu dia Se eu fosse favorecido Eu acho que eu teria que ter 15 corridas 10 corridas Agora, 42 de 10 De 8 De 11 reais Que é o que eu mostro Pra vocês aí Claro, categoria black O quilômetro é menor Mas são 42 corridas Qual é o favorecimento nisso? Eu queria entender Um momento qual é o favorecimento Mas isso aí tá de boa Falem o que quiser A gente quando tá no YouTube A gente tem que aprender a ouvir Eu sou Eu era um pouco mais Relevante com isso assim Mas ficava bravo Porque eu tento fazer meu melhor E sempre tem uns Mas eu entendi isso Esses que falam É os caras que não tem disposição Pra trabalhar Eu já entendi isso Então pode falar à vontade Porque eu sei que você que fala Não tem disposição pra trabalhar Agora, não tô falando Que o aplicativo tá bom Que tá tudo mil maravilhas Não Gasolina tá cara Tarifa é uma bosta Mas é o que tem Mas é o que tem Ou você trabalha Aprende a trabalhar Como está Ou sai do aplicativo É simples assim Então o que eu tô tentando Passar pra vocês aqui É o seguinte Tem gente que tá hoje Trocando de carro Tem gente que tá conseguindo Novos objetivos Simplesmente trabalhando Por que que esses colegas Do que você ficar reclamando 24 horas Eu falo por mim Porque eu passei por isso no táxi E quase acabou meu casamento De tanto eu ficar reclamando do táxi Reclamando que não tinha corrida Você reclamando disso Reclamando daquilo E minha esposa chegou a um ponto De eu quase perder meu casamento Por causa de reclamar Entenda esse vídeo Como vocês quiserem Mas eu tô passando aqui Uma realidade que eu vivo É simples assim Não tem outra maneira Ou você vai sentar o rabo Trabalhar pra caramba Ou você vai sair do aplicativo Porque reclamar Não vai pagar suas contas Tá bom? Grande abraço Boa sorte Boas corridas Estamos juntos Valeu